Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfirio e está no ar o STJ Notícias. Lei do bem, ela criou benefícios fiscais e depois de uma decisão do STJ, continua valendo para empresas inscritas no programa de inclusão digital do governo. Você sabia que o morador de um condomínio que está inadimplente não pode ser proibido de usar as áreas comuns? E você ainda vai ver como foi a última sessão da Corte Especial presidida pelo ministro Francisco Falcão. No estúdio o assunto é diploma. O STJ Notícias começa agora conectado a você. A gente começa o programa falando sobre a lei do bem. Já ouviu falar? Bom, esse foi o nome dado à lei 11.196 de 2005. Ela criou incentivos fiscais para as empresas que desenvolvem inovação tecnológica. Numa decisão da ministra Laurita Vaz, ficou mantida a isenção de impostos para fabricantes de aparelhos eletrônicos inscritos no programa de inclusão digital do governo. O caso analisado discutia a revogação da alíquota zero do PIS e da COFINS sobre a venda de aparelhos de informática. O benefício foi estabelecido pela lei 11.196 em 2005 com o programa inclusão digital e prorrogado pela lei 13.097 de 2015 até o fim de 2018. O programa tem como principal objetivo a acessibilidade da população ao uso de equipamentos eletrônicos, além de conceder benefício fiscal às empresas fabricantes e reduzir os preços dos produtos ao consumidor. O problema é que alguns fabricantes e consumidores que investiram na produção de bens por causa do benefício fiscal se sentiram prejudicados quando o governo federal publicou a medida provisória em 2015, que acabou com o programa. Por causa disso, a Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica processou a União para assegurar o benefício fiscal. Ao analisar o pedido, o juiz federal da 8ª vara da sessão judiciária do DF extinguiu o processo sem analisar o mérito da causa, alegando que a ação civil pública não seria o meio adequado para fazer o pedido. Mas essa decisão foi anulada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª região, que ainda entendeu ser cabível a antecipação da tutela, ou seja, manter o benefício fiscal às empresas até o fim da análise do caso na Justiça. No Superior Tribunal de Justiça, a União pediu a suspensão da liminar. No documento, a União sustentou que a decisão do TRF causa grave lesão à ordem pública e inibe a arrecadação de valores estimados de R$ 12 bilhões. A ministra Laurita Vaz entendeu não haver perigo à ordem pública e econômica. No voto, a ministra, além de destacar que a isenção das taxas foi estabelecida até uma nova análise de antecipação de tutela pelo juiz de primeiro grau, afirmou também que o caso se trata de benefício fiscal vigente há 10 anos, não devendo prosperar a alegação de perda de arrecadação, considerando a alíquota zero no período citado. Por não haver comprovações de prejuízo à economia e à ordem pública, a ministra negou o pedido da União. Com isso, as fabricantes de dispositivos móveis permanecem isentas de pis e cofins até que o processo seja julgado. Mesmo que o morador de um condomínio esteja inadimplente, ele não pode ser impedido de usar as áreas comuns de lazer. A decisão do STJ foi tomada ao julgar o recurso de um condomínio. A justificativa era de que a proibição estava prevista no regimento interno. Condôminos e condomínio. Uma relação nem sempre fácil de administrar. Há direitos e deveres que algumas vezes não são cumpridos à risca. Um deles é justamente o pagamento das taxas mensais. Com o atraso das parcelas, o imóvel pode ir a leilão para quitar o débito. Mas há outras medidas que são adotadas. Alguns condomínios proíbem os moradores de utilizarem as dependências comuns. Mas atenção, esta advogada ressalta que o Código Civil não prevê essa proibição. Apesar do regimento interno da Convenção de Condomínio fazer lei entre os condôminos, a gente não pode esquecer que existe o Código Civil, que se sobrepõe a essas normas. E o Código Civil não prevê a limitação dos condôminos em caso de inadimplência. O que ele prevê é apenas uma multa pecuniária, como eu disse, de até cinco vezes o valor da taxa condominial. Um condomínio entrou com uma ação para impedir que uma moradora utilizasse as áreas comuns de lazer do prédio enquanto não pagasse as taxas condominiais atrasadas. A moradora alegou que a proibição era ilegal enquanto o condomínio defendeu que a proibição estava sim prevista no regimento interno. Quem definiu o impasse foi o STJ. A terceira turma negou o recurso do condomínio. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio Belize, destacou que é um direito do morador utilizar as áreas comuns do prédio, da mesma forma que utiliza o imóvel, já que cada condomínio tem direito a uma fração na parte comum do empreendimento. A decisão foi unânime. Olá, eu sou Fátima Uchoa, editora da Rádio do Superior Tribunal de Justiça, e nesta semana no STJ Entrevista, uma conversa sobre habeas corpus. O especialista vai falar, por exemplo, o que é e para que serve esse remédio constitucional. No programa Antes e Depois da Lei, o tema será jovem aprendiz. A gente vai falar, entre outras coisas, da legislação que abriu possibilidades para as novas gerações ingressarem no mercado de trabalho. E no Minuto do Consumidor, uma semana especial sobre internet. O preço pago pelo acesso no Brasil em relação a outros países. O custo-benefício para o consumidor brasileiro e também a tecnologia 4G. Saiba seus direitos e muito mais acompanhando a programação da Rádio Justiça 104,7 FM Brasília e também o site stj.jus.br. Em seguida, o assunto será diploma. Como a justiça pode ajudar alunos que enfrentam problemas com a instituição de ensino? Não sai daí, eu volto já. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o judiciário brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país, que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, na rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta para falar sobre diploma. Definida a carreira, é hora de analisar as instituições de ensino. E hoje eu recebo aqui no estúdio do STJ Notícias, o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OABDF, Fernando Martins. Seja bem-vindo ao STJ Notícias, Fernando. Muito obrigado. Olha, antes da gente começar a responder as perguntas, eu convido você e a você aí de casa para conhecer histórias de alunos que enfrentaram problemas para concluir a graduação e como a justiça pôde ajudá-los. Vamos ver. De acordo com especialistas, o estudante deve, em primeiro lugar, saber se o curso está autorizado pelo Ministério da Educação. Depois, é bom analisar o desempenho da instituição nas avaliações feitas pelo MEC. A consulta é bem simples e pode ser feita no próprio site do Ministério. Basta acessar o endereço emec.mec.gov.br. O aluno deve avaliar o corpo docente da instituição em que pretende estudar. Analisar a estrutura e como ela é vista pelo mercado. Mesmo seguindo esses passos, ninguém está livre de, no meio do caminho, encontrar uma surpresa. O Bruno, por exemplo, está passando por uma experiência desagradável. Ele já deveria ter recebido o diploma de enfermeiro. Mas não foi bem isso que aconteceu. A faculdade foi despejada. Os oficiais de justiça foram até o prédio e fechou as portas. E a gente acabou perdendo todo o conteúdo do semestre. A gente acabou, muitos alunos que estavam para se formar, acabou se prejudicando. Uns conseguiram concluir o curso em outra instituição, outros tiveram que parar no meio do caminho. Vidigal passou por uma experiência ainda pior. Ele estava no último semestre do curso de jornalismo. Faltavam só algumas matérias para terminar. Saiu de férias e, quando voltou, deu de cara com a faculdade fechada. Você vai, investe, estuda, faz trabalho. E aí você se depara com uma situação dessa, né? Você vê a faculdade fechada, o teu investimento indo embora. Você não tem perspectiva. A faculdade que o Bruno e o Vidigal estudaram, além de ter sido descredenciada pelo MEC, também não tinha autonomia para registrar o diploma. E essa é outra dica. As faculdades emitem os diplomas e as universidades registram. Os centros universitários também registram o diploma. Mas somente dos próprios alunos. Há situações em que o curso superior está autorizado, mas não é reconhecido pelo Ministério da Educação. Foi o que aconteceu com uma faculdade particular do Ceará. Ela teve a emissão de diploma negada pela Universidade Federal do Estado. O caso veio parar no Superior Tribunal de Justiça porque uma aluna entrou com um mandado de segurança contra as duas instituições. Ela queria o registro do diploma de psicologia, que aguardava mais de um ano. A primeira e a segunda instâncias decidiram em favor da aluna. A Universidade Federal do Ceará recorreu ao STJ, alegando que a faculdade particular teria violado a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Argumentou ainda que o curso não estava reconhecido pelo MEC. O relator do caso, o ministro Humberto Martins, ressaltou que esse artigo da lei exige expressamente como requisito para o registro do diploma o reconhecimento do curso pelo MEC. Com isso, o ministro aceitou o pedido da Universidade Federal para não emitir o registro. Os universitários que mostramos nessa reportagem tiveram que se matricular em outras faculdades para concluir os cursos. Vidigal já se formou e Bruno continua estudando e aguarda a decisão de um processo que abriu na Justiça contra a antiga faculdade. Tenho uma grande esperança porque a instituição que eu estou hoje foi a que me acolheu com um carinho muito grande, não só eu, mas um grupo que eu trouxe junto comigo na época. Foi diferente, né? Um curso completamente diferente, não foram na mesma faculdade. Começou em uma, terminou em outra. Pois é, uma dor de cabeça em tanto para o aluno que investe em um curso que para no meio, não é, Fernando? É difícil prever quando a faculdade vai fechar as portas, né? É verdade. O que nós orientamos é que o aluno, antes mesmo de se matricular, antes de começar o primeiro semestre, que ele faça as pesquisas que foi dito na reportagem, em especial junto ao MEC, para identificar a solidez da faculdade. Contudo, isso não é uma garantia absoluta que a faculdade não terá problemas. E outra coisa importante é que o aluno vá fisicamente na instituição para conhecer, porque a depender do curso, por exemplo, um curso de medicina, é importante que a faculdade tenha uma estrutura física para viabilizar o estágio, ou então que tenha um convênio com algum hospital para que esse aluno possa se aperfeiçoar. Então, esses cuidados iniciais antes de começar a faculdade são importantes, mas claro que não são absolutos, não garantem de forma absoluta o êxito na jornada acadêmica. Pois é, vamos ver agora as perguntas, as dúvidas dos nossos internautas. A primeira pergunta é do Eduardo, ele quer saber, a faculdade pode me obrigar a entregar horas extras curriculares para pegar meu diploma? Como devo proceder? As horas extras, o aluno deve cumpri-las. Horas extras são classificadas, enquadradas como seminários, congressos, palestras, e são exigências que fazem parte da formação. Então, para que o aluno tenha o direito de receber o seu diploma, ele deve ter cumprido todas as fases, o que inclui também as atividades complementares. Então, ele deve passar por essas atividades, comprovar que realizou, para então ter o seu direito ao diploma. Exatamente, a nossa próxima pergunta é exatamente isso, ela quer saber o que acontece depois. Bibi, faculdade concluída há um ano e nada de diploma, como devo proceder? Na verdade, a faculdade, depois que o aluno cumpre todos os requisitos, ela deve expedir e emitir o diploma. Não fazendo, só resta uma alternativa a esse aluno, ingressar com ação judicial de obrigação de fazer, para que o juiz dê uma ordem determinando que a faculdade emita esse diploma. É lógico, que para isso ela deverá demonstrar que ela atendeu todos os requisitos, ou seja, ela cumpriu tudo o que lhe foi exigido pela faculdade, e agora só depende de uma questão burocrática e administrativa da instituição, para que ela tenha acesso ao seu diploma. Vamos ver a próxima? A próxima pergunta foi enviada pelo WhatsApp, o Diogo Augusto, lá de Campo Grande, ele quer saber, no quarto semestre do curso, recebi um comunicado dizendo que a turma seria fechada por número insuficiente de acadêmicos. Isso pode ocorrer mesmo? É, a jurisprudência dos tribunais estão validando a cláusula do contrato que diz exatamente isso, onde quando o número mínimo de alunos não for atendido, a faculdade pode não disponibilizar aquele curso. Então, a jurisprudência atual é que isso não seria uma cláusula abusiva. Agora, se a faculdade não abriu aquela turma, ela deve disponibilizar algo equivalente num próximo semestre ou então outra faculdade. O que não pode é o aluno no quarto semestre, por um problema desses, ele deixar de seguir o seu curso, porque aí aquela expectativa inicial vai ser frustrada. Agora, pontualmente, por um curso de um semestre, existe essa previsão e essa cláusula, em regra, não é tida como abusiva. Com a Ana, Ana Cristina, aqui de Brasília. O que fazer quando uma instituição de ensino superior fecha e não entrega os documentos para transferência ou diploma? Isso aí se dá da seguinte forma. A instituição, ela pode, por problemas administrativos ou por descredenciamento do MEC, parar de desenvolver as suas atividades, mas ela está obrigada a guarda, a realizar a guarda da documentação. Então, a instituição, ela para de prestar o serviço, mas os gestores estão obrigados a continuar com a guarda da documentação e fornecer isso para os alunos sempre quando requisitado. E essa intervenção, esse procedimento deve ser feito a partir da anuência do MEC. Então, quando a faculdade, por exemplo, deixa de funcionar, o MEC imediatamente deve ser noticiado. Ele irá designar um servidor para acompanhar esse tipo, essa transição do fechamento da faculdade e a migração dos alunos dessa faculdade para outra faculdade que vai recebê-los. E como que é feito isso? O MEC publica um edital dizendo que as outras faculdades podem se habilitar a receber esses alunos. Se elas preencherem os requisitos, os alunos poderão fazer essa migração. E, reforçando, a guarda do documento é de responsabilidade dos gestores da instituição que fechou. Entendi. Reconhecimento do curso é o que a Luísa Falcão, lá de Teresina, quer saber. Qual a diferença entre autorização e reconhecimento do curso? Quais são os riscos de estudar em instituições não autorizadas ou não reconhecidas pelo Ministério da Educação? Existe uma diferença que é a seguinte. O reconhecimento do curso é quando a instituição vai começar a desenvolver as suas atividades. A autorização é para disponibilizar cursos específicos. Por exemplo, uma faculdade pode ter a sua validação pelo MEC, mas quando ela quer inaugurar um novo curso, por exemplo, a Educação Física, ela vai precisar da autorização. Então, a faculdade pode ter a sua validade para funcionar, mas ela não terá autorização automática para inaugurar novos cursos. Quando ela se transforma em centro universitário ou universidade, essa autorização é automática. Ela não precisa mais, primeiro, pedir autorização do MEC para viabilizar o curso. Ela já tem uma autonomia para gerir novos cursos. Fernando, só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias, esclarecendo todas essas dúvidas dos internautas e telespectadores. Muito obrigado. Ficamos à disposição, a OAB aqui do Distrito Federal sempre está à disposição para participar e colaborar sempre que se fizer necessário. É isso, obrigado. E olha, no próximo bloco você vai conhecer a história da consumidora que recorreu à justiça para diminuir o valor do financiamento de um imóvel. Não perca, eu volto em instantes. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam atualmente quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país, que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. O STJ Notícias está de volta para contar um caso de uma consumidora do Distrito Federal. Ela entrou na justiça para diminuir o valor das prestações do financiamento de um imóvel, porque o salário também diminuiu. Para ter a tão sonhada casa própria, muitas pessoas recorrem ao financiamento imobiliário. Para isso, é preciso entregar uma série de documentos ao banco, que faz a avaliação do imóvel e autoriza o financiamento. E segundo a lei, as parcelas devem comprometer no máximo 30% da renda familiar bruta. Mas imprevistos acontecem. E o que fazer quando o salário diminui, mas as parcelas do financiamento continuam as mesmas? Esse é o caso de uma consumidora que entrou na justiça para reduzir o valor das parcelas do financiamento de um imóvel. Ela perdeu o adicional noturno com a aposentadoria. E o caso veio parar aqui no STJ. O recurso foi analisado pela quarta turma. A consumidora alegou que a redução do salário é um fator que deve influenciar na mudança da prestação. Mas o relator, ministro Raul Araújo, negou o pedido. Ele afirmou que a consumidora deveria buscar a renegociação do financiamento com o aumento do prazo para diminuir a dívida e não apenas reduzir o valor das prestações. Esta advogada explica que, de fato, nesse caso, a melhor opção é pedir a revisão do contrato. O que ela poderia ter feito era a revisão do contrato para que a margem consignável dela não ultrapassasse 30%. Em contrapartida, o que o fornecedor teria era que prolongar esse prazo desse pagamento. Agora, a redução unilateral do valor do contrato não seria possível. Caso de família. Quando a paternidade já é reconhecida, o avô não pode mais pedir o exame de DNA com a intenção de anular o pagamento da pensão. O entendimento é dos ministros aqui do STJ. O pagamento de pensão alimentícia é protagonista de milhares de ações todos os anos na Justiça. Muitas vezes, essas ações não envolvem apenas o pai e a mãe em questão. De acordo com a lei, na falta dos pais, outros familiares podem assumir o pagamento do benefício. Em Santa Catarina, um homem se negou a fazer o teste de DNA pedido pelo suposto filho. E por isso, como determina a lei, foi considerado o pai dele por presunção. O homem morreu logo em seguida e o filho entrou com uma ação de pensão alimentícia na Justiça contra o avô, que pediu um teste de DNA para desfazer a relação de parentesco com o neto. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou o pedido. E no STJ, os ministros da quarta turma mantiveram a decisão. De acordo com o relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, o avô não está sendo atingido pela ação da paternidade, que já está julgada, mas sim pelos efeitos da sentença, no caso, a pensão alimentícia. Para o ministro, o avô não tem legitimidade para pedir a realização de um exame de DNA, que mesmo que desse negativo, não poderia desconstituir a paternidade já reconhecida em processo anterior. Porque já havia uma ação de paternidade transitada em julgado, foi definida essa paternidade, e bem como os ministros falaram, se você é filho de um, logo você é neto de outro. É uma sequência lógica que traz essa filiação, essa sucessão. No dia 17, foi a última sessão da Corte Especial do STJ, presidida pelo ministro Francisco Falcão. Na sessão, foi feito um balanço das atividades da gestão e alguns julgamentos. O presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, iniciou os trabalhos pela manhã com a apreciação da proposta orçamentária do tribunal para o ano de 2017, que foi aprovada por unanimidade. O caso do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, abriu a pauta de julgamentos da Corte Especial. Mas a decisão foi suspensa porque o relator do caso, o ministro Herman Benjamin, pediu vista para poder analisar melhor a ação, que vai decidir se é necessária a autorização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para abrir processo contra Pimentel. Ele é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Ainda pela manhã, os ministros da Corte Especial também receberam, por unanimidade, denúncia contra o desembargador do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Evandro Stabile foi denunciado pelo Ministério Público Federal pelo crime de injúria racial. Na última sessão, presidida pelo ministro Francisco Falcão, foi apresentado um balanço das atividades do STJ. O Superior Tribunal de Justiça fechou o primeiro semestre do ano em alta. O Tribunal da Cidadania cumpriu aproximadamente 90% das metas. Julgou 54 mil processos a mais do que os distribuídos no mesmo período. Foram mais de 240 mil processos julgados, 186 mil distribuídos e 397 mil em tramitação. Pela primeira vez, nos últimos anos, o Superior Tribunal de Justiça cumpriu o meta 1 do Conselho Nacional, julgando quantidade maior de processos do que os distribuídos no ano corrente, conseguindo uma redução do acervo de 2015. Francisco Falcão também foi homenageado pelos ministros da Corte. Ao adotar este modelo de simplicidade, deixo os agradecimentos ao presidente. E o faço, talvez como o único paraibano no STJ, conterrâneo de seus pais, de Jaci Falcão e Maria do Carro. E como não poderia deixar de ser, aproveito a oportunidade para dar-lhe as boas-vindas à primeira sessão, que é o Conselho de Estado Brasileiro. Muito obrigado, presidente. Os ministros da segunda turma rejeitaram o recurso da companhia aérea Gol e mantiveram a decisão do Tribunal de Justiça do Acre, que impediu a empresa de cancelar voos com destino ou saindo de Cruzeiro do Sul, no Estado. A Gol havia cancelado uma série de voos sem justificativa. Os ministros entenderam que a empresa violou diversos artigos do Código de Defesa do Consumidor. Na quinta turma, foi negado o pedido de habeas corpus a três empresários sul-coreanos que tiveram passaportes apreendidos pela Polícia Federal. Eles são investigados pelo Ministério Público Federal por sonegação e evasão de divisas, que é quando se envia dinheiro para o exterior de forma ilegal. Os sul-coreanos queriam ter os passaportes de volta. E na Corte Especial, os ministros aceitaram denúncias contra o ex-presidente do Tribunal de Contas de Alagoas e o ex-prefeito do município de Joaquim Lopes, no Estado. Eles vão responder pelos crimes de prevaricação quando há prejuízos para a administração pública e falsidade ideológica. Os ministros também determinaram o afastamento imediato do ex-presidente do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem o assunto será a primeira infância. O estatuto que passou a valer em março deste ano para proteger a primeira fase do crescimento das crianças. Tem dúvidas? Então mande pra gente. Participe pela página do STJ no Facebook ou mande uma mensagem pelo WhatsApp. O endereço e o número do telefone estão aí na sua tela. Ah, e não deixe de acompanhar o que acontece no STJ por meio das redes sociais e da página do Tribunal na Internet. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho